Já estamos de volta, meu povo. E olhem só essa história. Uma gente, minha gente, ossada humana foi encontrada no terreno de uma casa, em uma invasão na zona norte da capital. Quem traz esses detalhes dessa história para a gente é a repórter Bárbara. Coloca aqui a gente. Olha só, essa ossada humana, ela foi encontrada no terreno de uma casa na comunidade Itaporanga, na zona norte de Manaus. Segundo informações dos moradores, um deles estaria cavando para poder auxiliar no aterro da construção da casa quando ele se deparou com um saco preto. Eles continuaram cavando e lá para as tantas eles conseguiram ver que se tratava de uma ossada humana. Então, imediatamente, eles chamaram a polícia, acionaram a polícia militar. A polícia militar foi até o local, constatou que se tratava de uma ossada, então acionou os outros órgãos, como o Instituto Médico Legal e a perícia. A perícia, inclusive, falou que pelo estado dessa ossada, provavelmente estava enterrada ali há muitos anos. Inclusive, foi encontrado cordas próximo aos pés e as mãos, então supõe-se que essa pessoa estaria com os pés e as mãos amarrados. A polícia civil, ela vai investigar esse caso para poder tentar identificar a quem pertence, na verdade, essa ossada humana. Volto com você. Obrigado, Bárbara. Tudo indica, meu amigo, mais uma vez aí uma desova, né? Mãos amarradas, pés amarrados. Agora, pelo tempo, dificilmente, dificilmente vamos encontrar o autor desse crime. Luiz, é chocante ver umas imagens dessas, né? Invasão, tudo caracteriza que, anos antes, era uma área de mata, né? Por ser invasão, é porque ali foi invadida. Então, ali o pessoal já usava. Hoje, em Manaus, o que mais tem é cemitérios clandestinos dessas malditas facções. Com certeza, Maldir, a invasão Itaporanga tem sido palco de muitas execuções, justamente por conta do tráfico de drogas, de soldados, de facções criminosas que ficam ali camuflados no meio da população. E, olha, esse não é o único caso, tá certo? Nós não vamos mudar muito de assunto. Então, é um caso parecido, onde um morador de rua foi morto a pauladas lá na zona sul de Manaus. Quem tem os detalhes é ele, o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, na tela do Namira. Eu sou aqui, olha, na 13 de maio, no bairro Colônia e Veira Machado, zona sul de Manaus, área considerada vermelha. Aqui, olha, nos muros, tem nomes de facções criminosas. E foi aqui, neste local, conhecido como Chapéu de Palha, que é até de telha, que foi morto o Matheus Silva dos Santos. 22 anos de idade, jovem, morador de rua, que não tinha parente em Manaus, ele era de boa vista. Segundo informações de pessoas que não querem gravar entrevista, temido represália, porque esse local aqui é usado por usuário de drogas. Eles vão ali, compra droga e vêm consumir aqui. Isso aqui, olha, é marca de faca. Aqui ainda está a roupa do Matheus. Aqui tem o perfume, aqui tem o perfume do Matheus. Olha aqui. Era o perfume, ó. Perfume que eles usavam. Aqui está a roupa do Matheus. E foi aqui nesse colchão. Que ele estava dormindo aqui. Estava deitado, dormindo. Estava aqui, ó. Olha aqui. Estava dormindo. Quando, de repente, vieram dois homens, que moravam aqui, né? Os homens que moravam aqui também, não se sabe por que cargas d'água, pegaram um pau e começaram a espancar o Matheus. Daram uma, duas, três, quatro, cinco pauladas. Olha a maioria na cabeça. O Matheus morreu por traumatismo criniano. Até o momento, ninguém sabe quem eram ou quem são os homens que tiraram a vida do Matheus. Por que que tiraram? E quem é que vai agora velar o corpo do Matheus? Já que ele não tem família em Manaus. A família está em Boa Vista. É o que nós temos para o momento. Se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Pedro Paulo. E a polícia vai ter que investigar esse caso. Não é porque era um morador de rua. Não é porque era um usuário de droga. Mas era um ser humano. E que merece respeito e consideração. Eu sou o Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Tenho dito para o programa Na Mira. O Wanderlei Modesto é isso que a gente percebe, né? Muitas das vezes, por ser morador de rua, por ser usuário de drogas, não se sabe, não se tem ali a consideração. Mas a gente espera que a delegacia especializada em homicídios e sequestros possa elucidar mais esse caso aqui em Manaus. Bom dia contigo. É isso mesmo. Vamos botar também um sapato rosa para o Wanderlei, que ele está precisando. E durante uma perseguição policial, dois homens suspeitos de realizar arrastões na zona leste de Manaus foram presos pela polícia. Um agredido pela população e ficou gravemente ferido. O outro, infelizmente, conseguiu fugir. Segundo a polícia, teve troca de tiros. E um homem que jogava futebol foi baleado. Que nada tinha a ver, né? O Vitor Basulo vai contar essa história pra gente. Nossa equipe de reportagem está no residencial Viver Melhor 3, na zona leste de Manaus. Nesse campo de futebol, um homem foi baleado na noite desta segunda-feira. De acordo com testemunhas e moradores do local, uma perseguição policial terminou neste campo de futebol. Segundo informações, dois homens suspeitos de realizar arrastões na zona leste de Manaus foram interceptados pela polícia. O fato aconteceu ali na parte de cima. Um dos homens caiu e a polícia, inclusive, após trocar tiros, atingiu um homem de 38 anos que era goleiro durante uma partida de futebol. Após a população perceber a ação da polícia e perceber a interceptação dos policiais, um homem foi abordado e linchado pela população. Ele chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a uma unidade hospitalar. Um outro homem suspeito de realizar arrastões na zona leste e que estava na ação conseguiu fugir da polícia. Uma testemunha que estava jogando uma partida de futebol viu a situação, falou com a equipe de reportagem da TV em Tempo. A gente estava jogando bola aqui no campo, né? Aí tinha um certo grupo ali de amigos aí no boxe sentado. Aí quando a polícia veio já perseguindo dois eminentes na moto, né? E a polícia pegou e derrubou dois da moto aqui em Barranco. E começaram a atirar sem precisão, né? Começaram a atirar e pegou nossos amigos. Aí um colega meu, a gente pegou esse nosso amigo, botou-me no carro no Uber e levamos para o hospital. Um homem conseguiu fugir, um foi baleado e encaminhado ao hospital e o outro, linchado na situação, também foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Muito obrigado, Vitor Massulo. E olha só, dois jovens foram alvos de um tiroteio no bairro da Compensa durante a madrugada desta terça-feira. A mulher de apenas 25 anos, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Bárbara Mitoso vai contar essa história pra gente aqui na tela do Namira. Segundo informações da polícia, foi por volta das quatro e meia da manhã que dois jovens foram trazidos pra cá, pro SPA Juventina Dias, que fica no bairro Compensa. Todos dois foram vítimas de disparos de arma de fogo. Segundo ainda informações da polícia, foi a Sabrina Ferreira, de 25 anos, a vítima que levou mais tiros. Foram cerca de seis tiros pelo corpo. E o Wigson Albuquerque, Rondon, de 17 anos, amigo da Sabrina, levou um tiro nas costas. Ele, inclusive, está com o estado de saúde estável e foi transferido para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ainda, segundo a polícia, foi ele que falou como que tudo aconteceu. Ele chegou a informar para os policiais que ele e a amiga Sabrina estavam em um bar no centro da cidade e lá eles acabaram discutindo com algumas pessoas. Eles saíram desse bar, pegaram um serviço de motorista por aplicativo e foram pra Compensa, né? Vieram para a Compensa, na verdade. E quando chegou em um determinado ponto da Compensa, que ele não informou certamente esse ponto, eles simplesmente saíram do carro e, em seguida, um outro veículo, que supostamente estava aí já seguindo esses dois jovens, já começou a atirar contra eles. Ele falou que foi tão rápido que nem conseguiu ver de fato quem seriam essas pessoas, esses criminosos e muito menos saber qual o veículo que eles estavam. Mas a polícia civil já está investigando esse caso para tentar prender, para tentar identificar essas pessoas, esses criminosos aí que cometeram esse assassinato e essa tentativa de assassinato. Volto com vocês. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Que situação, gente. E olha só, o Programa na Mira está encerrando mais uma edição. Hoje teve bastante ocorrência, meu amigo. Bastante matéria. Sinal de que a nossa equipe está nas ruas, né, Maldir? Exatamente. Apurando. Eu vou chamar... Eu queria chamar o Leão antes de ele tirar essa... É uma TV que fica aqui na frente, mas eu não vou falar nada não porque vai ser falta de educação, tá, Leão? Então, mas é isso, Luiz. Muitas matérias. Graças a Deus aqui, nossas equipes sempre operantes, acompanhando quando pode também aí a ação da polícia. E falar em polícia, Luiz, nós estamos devendo uma matéria policial, né? Nós comprometemos semana passada que essa semana nós iríamos nas ruas, nós, os apresentadores, se possível também, e nós estamos devendo essa matéria. Tu tens uma previsão pra quando nós vamos fazer essa matéria investigativa? Tu estás falando comigo? É. Eu quero que você responda. A gente está na rua, Vorão. Não. Nós. Está na rua. Nós, na rua. Tá certo. A gente vai fazer aqui. A noite. Vamos trazer material pra população, pros nossos telespectadores que nos assistem todos os dias e, claro, merecem o melhor conteúdo. Gente, antes de você completar, diga, quero dizer o seguinte, vocês aí do campo, que estavam jogando aí nesse assassinato aí, quando verem esses vagabundos retornarem aí, liguem pra polícia. Denuncie, ó, já estão aqui de volta. 181-190, pra que a polícia chegue até o momento que possa capturá-lo. Tá bom? Combinado? Vou aguardar a ligação. Não aqui, direto no 181. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua audiência, você que assiste a gente pelo canal 10.1 e, principalmente, você que tem compartilhado as nossas lives e que tem comentado lá no Facebook. Obrigado. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Fique tranquilo, não passará de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.